vai pessoal mais um IP muito lindo esse bairro aqui onde nós moramos essa planta ela tem ela tem umas quase mil árvores dessa árvore aqui nessa da nossa região essa aqui é a outra é o gripe roxo muito bonito muito bacana aí cada dia mais ela vai ficando bonita vai ficando linda lindo é os cachos eu acho excelente é os cachos deles é um boquê de noiva eu acho que se pudesse fazer alguma coisa nessa época nessa época se a noiva tirasse um cacho dessa planta para fazer o boquê do seu casamento seria muito bem muito legal tá aí pessoal é o IP amarelo ou IP roxo tá aí gente a coisa mais linda maravilhosa E aí E aí E aí E aí